Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, pois Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, deve vir esse caboclo pra matar minha saudade, para o riso ser real no coração da humanidade. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, pois Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, essa história que anda aí, deve vir pra ganhar bem bem, ele não precisa disso nem de aproveitar também. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, pois Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, eu não quero que esse samba vá contrariar alguém, o caboclo é da fuzar que só trabalha para o bem. Eu não quero que esse samba vá contrariar alguém, o caboclo é da fuzar que só trabalha para o bem.